Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos fazer a resolução da lista 5 que tratava sobre cálculo lambda. Então vamos lá, estou aqui no editor e aqui eu tenho já fiz o clone do repositório GitHub, está aqui, então vamos só abrir aqui o arquivo atividade 5, está aqui, esse é o mesmo arquivo que vocês têm quando vocês fazem o clone e como sempre a primeira coisa que vou fazer é chegar aqui embaixo na parte onde ele fala os exercícios que precisam ser feitos e eu vou simplesmente substituir o que tem aqui para o undefined, que assim pelo menos eu não consigo compilar o arquivo sem problemas nenhum. Então vou fazer isso aqui para todas as funções que a gente precisa definir. Ok, então, se eu agora abrir um terminal aqui, tentar compilar, ele deve pelo menos compilar, opa, ele está reclamando de um outro arquivo que eu tenho aqui no diretório que está atrapalhando, então deixa eu renomear ele aqui para qualquer outra coisa. Pronto. Beleza, agora ele falou que eu estraguei alguma coisa aqui, vamos ver. Ah sim, faltou consertar esse cara aqui. Pronto. Então agora, se eu compilar, ele deve passar. Beleza, está compilando, significa que o código está sintaticamente correto, mas obviamente ele está semanticamente incorreto, né? E para isso a gente usa os testes, né? Então se eu rodar o stack test, todos os testes deveriam falhar assim que ele for executar. Então estava lá, 18 testes de 18 falhados. Muito bem. Então vamos para o primeiro. O primeiro exercício pede para a gente implementar o o exclusivo, né? O shore, o exor, usando essa linguagem de cálculo lambda que a gente definiu aqui. Se a gente pegar esse mesmo arquivo e ver lá em cima dele, a gente vai ver que já tem algumas coisas booleanas já definidas. Então, por exemplo, o true, o false, o if já foram definidos como expressões lambda válidas, né? Usando essa linguagem que a gente está utilizando. Assim como o not, o end e o or. E tudo isso já está definido para a gente. Por que não utilizar essas expressões que já estão prontas para definir o nosso exor, né? Então se a gente pegar e fizer uma tabelinha do exor, vou escrever com 1 e 0 porque é mais fácil escrever. Então a gente tem essas combinações aqui, né? 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 0 com 0. E aqui a gente tem as saídas. Esse é 0, esse é 1, esse aqui é 1. Opa, aqui é 1 e 1, né? E 1 e 1, a saída é 0. Então essas são as saídas. É para uma entrada A, B e a saída aqui que é o exor, chamar de X, é essa. É que a gente tem duas possibilidades para usar essa tabela, né? Deixa eu comentar isso aqui para não ficar estragado ali. A primeira possibilidade é a gente usar uma versão algébrica para reduzir essa tabela em algo interessante. Como é que a gente faz isso? A gente joga todos os resultados que são 0 fora e fica só os resultados que tem 1. E a gente repete a expressão que está aqui dentro. Então, a primeira é a primeira que tem 1, que é esse cara aqui, né? Deixa eu deslocar todo mundo aqui um pouquinho, vai ficar mais fácil de ver. Essa linha aqui é equivalente a falar o seguinte, o A é 0, ou seja, não A, o B é 1, então não A e B, então o resultado é 1. Ok. Qual que é a outra linha que tem 1? É a linha de baixo, né? Então a gente junta isso aqui. usando um O, que vai ficar, nesse caso, aqui, agora que eu estou olhando, vai ficar o A, né? E não B, porque o B é negativo, né? E não B. Então essa é uma expressão booleana que é equivalente ao XOR que a gente fez aqui na nossa tabela por essa redução algébrica, né? Poderia usar a mapa de Carnot ou qualquer outra coisa para fazer esse tipo de coisa. Então vamos fazer isso. O enunciado já dá para a gente começar com o M e N, eu estou usando a UB, então eu vou renomear aqui só para ficar mais simples para a gente entender. Então, qual que é a primeira parte da nossa expressão? Vou escrever essa parte aqui, ó, primeiro. Não A e B. A gente já tem a expressão aqui que calcula não, né? Tá aqui, tá pronto, então vamos lá. Então a gente vai aplicar uma função. Que função? A função NOT, né? É o NOT underscore, porque o NOT já está definido no RASC, então a gente vai definir um símbolo que não existe, NOT underscore. Aplicado a quê? Aplicado ao A. O A é uma variável, né? Então, var de A. Então, não A e B. A gente já também tem o end pronto aqui, end underscore. Só que o end é uma função ao contrário do NOT que recebe dois parâmetros. Então, para facilitar, a gente já criou a função apply2, que é uma função que recebe uma função e dois parâmetros e aplica aquela função com os dois parâmetros. Então, apply2, end. Então, o primeiro parâmetro é justamente o não A, que a gente acabou de calcular. O segundo parâmetro é o quê? Simplesmente B. B é uma variável, né? Então, var B. Então, a gente tem aqui a primeira parte do nosso XOR. Entido? Agora tem que fazer a segunda parte, que é muito parecida, né? Ela é só invertido. Agora, var A e não B. A gente pode também pegar esse cara aqui, copiar e simplesmente adaptar ele, né? Então, é A e não B. Então, agora a gente tem... Eu vou colocar isso tudo aqui entre parênteses para não causar confusão. A gente tem esses dois valores, que são a expressão à esquerda e a expressão à direita. Agora, a gente tem que combinar esses dois com uma expressão ou, né? Então, o ou também é uma função que recebe dois parâmetros. Então, apply dois ou, que é ou isso aqui ou isso aqui. E a gente tem o nosso XOR aqui. Pronto. Né? Bom... É... Vamos tentar, então, rodar esse cara e ver o que acontece. Né? Vamos ver se funciona. Então, vamos voltar aqui para o terminal. Vou dar os testes. Passou um teste e falhou o outro. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Ele está falhando no XOR. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Ah... Ah, está aqui, ó. O erro está aqui. Eu usei uma variável maiúscula, né? Uma variável que não está ligada, está unbound, né? Então, não ia funcionar mesmo. Corrigido. Vamos rodar de novo. Vamos ver. Está aqui. Passou os dois testes do XOR. Essa implementação, ela está correta. Mas a gente consegue simplificar ela, né? Qual que é a maneira que a gente pode simplificar ela? É a gente observar uma coisa sobre o XOR. Ao invés de pegar essa expressão aqui, que a gente está usando, é a gente observar uma coisa sobre o XOR, que é o seguinte. Olha só. Olha o valor do A e da saída. O A é igual à saída quando o B é zero. Quando o B é 1, a gente coloca na saída o inverso de A. Veja só. B é zero. É o próprio A. Zero. B é 1. Eu inverto o A. É 1. B é zero. É o próprio A. 1. B é 1. Então eu inverto o A. Zero. Usando essa outra maneira de enxergar o XOR, a gente consegue fazer uma implementação de XOR um pouco mais reduzida. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, se o B for 1, eu devolvo o inverso de A. Se não, eu devolvo o próprio A. Então eu vou fazer uma versão implementada com o IF. É justamente isso que eu estou falando. Então a gente vai ter aqui como entrada o A. A gente vai ter como entrada o B. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora a gente vai dar um apply 3, porque o IF tem três parâmetros, né? Condição booleana, o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Então o apply 3. If se o B for verdadeiro, ou seja, 1, né? Se o B for verdadeiro, aí eu devolvo como resposta o apply NOT no var A. Ou seja, se o B for verdadeiro, eu devolvo como resposta inverso de A. Se, por outro lado, o B for falso, eu devolvo o próprio A. var A. Opa, esse apply aqui é maiúsculo, né? Pronto. Vamos ver se essa nossa implementação de shore passa nos testes. Rodando. Vamos lá, passaram os dois testes, né? Se a gente for olhar aqui a lista. Aqui, passaram os dois testes. Essa implementação, ela é mais curta do que a gente tinha antes. Mas a gente ainda pode melhorar ela de novo. Como que a gente pode melhorar ela de novo? Deixa eu chamar ela de shore em duas linhas aqui. A gente pode melhorar ela de novo percebendo que... Vocês devem ter visto na aula que o IF, ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Porque ele, na verdade, é a mesma coisa que o booleano true ou booleano falso. Então, eu posso aplicar diretamente o valor da minha condição e ela faz o mesmo papel que o IF. Então, eu não preciso desse apply3 IF. O que eu posso fazer, diretamente, aqui, é fazer um apply3, né? Com o valor do... Na verdade, um apply2, né? Com o valor do próprio booleano, né? Então, apply2. O que eu estou aplicando? O valor b, que eu estou assumindo que é booleano, né? Porque é o segundo parâmetro. E qual que é a resposta se esse cara for verdadeiro? É o contrário do a. É o a negado. Se não, é o próprio a. Então, vamos ver se esse cara continua passando nos testes. Continua, né? Então, está aqui a nossa versão final da versão do XOR. A gente começou com uma versão usando AND, OR e NOT, né? Tudo combinado. Passamos para uma versão que observa essa peculiaridade do XOR, né? Que quando o b for verdadeiro, ele simplesmente devolve o a com... O a negado. Fizemos aqui no IF. A gente simplificou a expressão, porque, como a gente sabe, em cálculo lambda, o IF, ele é supérfluo. E temos a versão aqui reduzida da XOR, né? Nesse caso aqui, a gente só usa o NOT, né? Como chamada de função, e o próprio b como função. Beleza? Exercício 2. O exercício 2 pede para a gente implementar a função SUB. A função SUB, ela é muito parecida com a função ADD, que soma números. Mas antes de entrar na função SUB, para ver como ela funciona, vamos dar uma olhadinha como que os números são representados em cálculo lambda. Aqui tem a representação de 0, 1, 2 e 5, né? Só que aqui é difícil de ver nessa notação, porque a gente está usando notação algébrica, né? Então deixa eu dividir a tela aqui, abrir um terminal e abrir um GHCI. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Nesse código que foi fornecido como enunciado, exercício, a gente tem uma função que é a prettyShow, que dada uma expressão lambda representada dessa maneira algébrica, ela cria uma string que é mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então vamos lá. PutStringLn. PrintShow. Vamos ver, por exemplo, o número 5 que já está definido ali. Como é que ele é? Então, está aqui a impressão. Olha só o que sai. Sai a função F, que é um dos parâmetros, aplicada a X, que é o segundo parâmetro. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, né? Como é que é o 2, por exemplo? É a mesma coisa, só que aplicada apenas duas vezes. Então olha só o que acontece. Se eu pegar o 5 e mandar aplicar 5 em cima de uma função F, que é o primeiro parâmetro. Então eu vou escrever alguma coisa assim, ó. Não é bem essa a sintaxe, mas eu pego a função 5 e aplico ela com o parâmetro increment, que incrementa o número, né? Aumenta em 1 o número, em cima do número 1. O que que ele vai estar fazendo aqui? Não precisa ver isso aqui, né? Ele vai aplicar a função F, 5, né? Está aqui, que é a função F. Qual que é a função F? Increment. Você vai aplicar a função increment 1, 2, 3, 4, 5 vezes em cima do número 1, que é o X, que é o segundo parâmetro, que é o parâmetro que está aqui. Então, qual que é a maneira de você somar 5 com 1? Você aplica a função que representa o 5, a função increment, em cima do número que você quer somar, que é o 1. Então, é basicamente o que está escrito aqui. Ele recebe o N, que eu quero somar, o F, que é o increment, e vai incrementando. É mais o add que eu estou querendo dizer, desculpa, estava no increment que eu quero add. Ele recebe o N, ele recebe o B, então ele faz a aplicação da função N, que é o número que eu quero somar, 5, em cima do increment, que é esse cara aqui, em cima do B. Então, ele está somando N com B. A função decrement, ela é muito parecida com increment, só que ao invés de ir aplicando a função, ele vai descascando a função. Para mais informações de como ele vai descascando essa função, dá uma olhada no vídeo da aula que lá a gente vai passo a passo. Mas o fato é, se eu aplicar a função decrement N vezes em cima de um número, o que eu estou fazendo é subtraindo o N daquele número, porque ele vai aplicar aquilo N vezes. E é esse o caminho que a gente vai seguir. A implementação da nossa função add, ela vai ser muito parecida, da nossa função sub, vai ser muito parecida com a função add. Então, olha só. Eu recebo aqui M e N, eu quero subtrair M de N. Eu quero subtrair M de N, eu quero aplicar a função M. Então, vai ser um apply, né? Apply 2, meio que a cópia do que estava aqui, né? de M, o que que é M? É uma variável. Então, M... Na verdade, aqui a ordem importa, né? Na soma não importa, eu estou querendo subtrair M de M. Então, é var M. Quero aplicar N vezes o que? Decrement em cima de que? Em cima do var M. Vamos ver se isso aqui está funcionando? Então, eu vou... Eu vou reiniciar o meu jhci para ele recompilar aqui as coisas. E agora eu posso fazer um teste, né? Então, posso fazer, por exemplo, o seguinte. Apply 2 de 5, que eu já tenho lá. A gente já sabe que já existe, a gente pode usar. E... 2, que está aqui. Apply, sub, 5, 2. O cara subtrair 2 de 5 e esse resultado tem que dar 3. Se eu puder esse cara aqui, ele vai dar uma expressão horrível aqui, que é ruim de enxergar, né? A gente tem aquela função mais... Que faz a impressão disso aqui no jeito mais elaborado para a gente. Tem o pretty show. Só que se eu fizer isso aqui, simplesmente, ele ainda vai vir uma expressão meio enorme, assim, que a gente não consegue. Por quê? Essa expressão não está numa forma normal. Então, ela é uma expressão que é equivalente a uma expressão de uma forma normal e a gente precisa aplicar as reduções nela. E a gente tem uma função que faz isso. A função run, que também já foi dado, enunciado, né? Então, se eu fizer isso rodar a função run, o resultado que eu tenho no final é... Lambda f, Lambda x, f, f, f de x. Ou seja, eu estou aplicando f 3 vezes a x. Então, essa aqui é a representação do meu número 3. Então, eu tinha lá... 5, menos 2, 3. Era o que eu estava esperando. Tudo certo, né? Então, parece que a nossa implementação está correta. Vamos rodar os testes, ver se está tudo certo. Então, stack test. E se a gente olhar aqui, se a gente não cometeu nenhum erro, subtração está funcionando. Está lá. Perfeito. Funcionando. Próximo exercício. Search less. Então, o exercício pede para a gente implementar uma função chamada churchless que devolve se a é menor do que b. Ou seja, se um parâmetro, se um número representado em church é menor do que o outro, né? E aí, aqui, a gente vai usar uma característica interessante. Deixa eu abrir o GHCI. aqui, da representação de números em cálculo, em cálculo lambda, que é a seguinte. Se a gente subtrair 5 de 2 aqui, 2 de 5, melhor dizendo, a gente tem 3. Se a gente subtrair 2 de 5, o que a gente tem como resultado é isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É a função identidade, né? Que é zero. O zero a gente representa como função identidade. Essa representação que a gente está fazendo de números, ou de church para números inteiros, ela não comporta números negativos, só números positivos. Então, se a gente subtrair um número que é menor do que o outro, né? Então, por exemplo, 2 menos 5, que daria menos 3, o resultado que a gente tem é zero. A gente pode usar esse truque para poder implementar o churchless. Qual que é a ideia que a gente vai fazer aqui? Então, a ideia é a seguinte. Se a gente tem a menor do que b, então as seguintes coisas são verdade. Usando a representação de números de church, né? a menos b vai ser igual a zero. Por que a menos b vai ser igual a zero? Porque como não tem negativo, ele bate no zero e fica ali. Só que tem um outro caso, que a menos b pode ser igual a zero e não necessariamente a seja menor do que b. É justamente o caso quando a for igual a b. Nesse caso, se a for igual a b, a menos b também é zero. Então, a gente precisa verificar. Se o a não for igual ao b e o a menos o b for igual a zero, a única saída é que a seja menor do que b. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no churchless. Então, eu vou só renomear aqui as variáveis aqui, só para ficar com a mesma nomenclatura que eu estou escrevendo com a e b, né? Para não ficar diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é, o a é igual ao b. Se ele for igual ao b, não é o que a gente está procurando, ele não é menor, né? Então, a primeira coisa, se a gente olhar aqui no que já veio pronto para a gente, a gente já tem o churchequal ali. Então, vamos ver. Então, eu quero aplicar a função que recebe dois parâmetros, igual, né? Recebe dois parâmetros. Apply to churchequal em que a variável a, vou até pôr na mesma linha que é pequeno o suficiente, né? E na variável b. Então, um número a é menor do que o número b, se ele não, então aqui é um apply de novo, né? Se ele não for igual ao outro e, então eu preciso de um end aqui, né? Então, apply dois end, a gente tem dois parâmetros, né? Então, se ele não for igual e, se a subtração que a gente acabou de implementar de, só sub, né? Se a subtração de a e b, ou seja, a menos b, se isso aqui for igual a zero. Como é que eu sei se isso aqui é igual a zero? Também foi dado pra gente aqui, né? A expressão que b se é zero e zero. Posso colocar aqui, apply zero de, apply dois, desculpa, aqui tem que ser dois porque tem dois parâmetros. Sub de a e b. a e b são variáveis, né? Então, eu tenho que declarar eles aqui como variáveis aqui, pra ele poder ler do contexto, var b. Então, o que eu estou olhando? a é menor do que b, se ele não for igual a b, e se a menos b for igual a zero, porque, de novo, a gente está usando essa característica de número de church, que a menos b é igual a zero se b for maior do que a, né? Ou igual a a, né? Mas a gente já está verificando isso na primeira linha. Então, no caso aqui é só se for menor. Vamos ver se passa os nossos testes. Então, backtest. menor que, passou, né? Perfeito. Não tem mais o que ver aqui. Resolvido. Próximo exercício. Tuplas. A gente quer implementar uma tupla, na verdade um par, né? Uma tupla com dois elementos. E isso aqui é basicamente copiar e colar dos slides do texto da aula, né? O que é um par? Um par é um elemento da nossa linguagem aqui que a gente está definindo, onde, dado um valor eu consigo pegar o primeiro elemento, dado outro valor eu consigo pegar o segundo elemento. E nada mais é do que a gente estava fazendo com ifs, né? O que que é o if? O if é dado um valor, se o valor for verdadeiro eu devolvo o primeiro parâmetro. Se for falso eu devolvo o segundo parâmetro. Então, um par nada mais é do que um if. E é justamente essa a implementação. Então, dado aqui. Bom, isso é o first to second, né? Mas primeiro a gente tem que criar um par, a gente tem que devolver um if, né? Dado dois valores. Então, se eu receber um valor x, se eu receber um valor y, o meu resultado tem que ser uma expressão lambda, que quando é avaliada com um valor, que pra mim vai ser um valor booleano. Então, lambda, booleano. De novo, isso aqui é a cópia do que estava... Isso aqui é minúsculo, né? Isso aqui é a cópia do que está lá no material de aula. Não tem nem o que pensar. É igual que eu aplico um if. Se a variável b, que é o meu booleano, for verdadeiro, eu devolvo o x, que é o primeiro. Se não... Vou aumentar aqui. Se não, eu devolvo o y, né? Aqui, apply três, né? Porque o if recebe três parâmetros, booleano. Primeiro o valor, caso seja verdadeiro. Se não, o valor, caso seja falso. E o first e o second passam a ser triviais, né? Então, dado um par, eu quero pegar o primeiro elemento. Basicamente, eu faço a aplicação desse par, que na verdade é uma função. Essa função aqui, que a gente devolveu aqui em cima. Então, eu aplico esse cara aqui, que é o par que eu acabei de receber, no valor verdadeiro. True está definido aqui no... O true está sendo definido aqui em cima. Então, o true, o falso e o if já estão definidos. Então, eu posso usar direto o true. Se não, o segundo elemento vai ser, de novo aqui, bem parecido. Dado um par, para pegar o segundo elemento. Vai ser um apply da função que representa um par com o falso. Então, é isso. Isso aqui é praticamente a cópia do que a gente tinha lá nos slides de aula. Então, vamos lá. Vamos rodar os testes. Eu vou dar os testes agora. Duplas, passaram todos. Esse aqui é trivial também, né? Se você assistir a aula, fica fácil. Outro que é trivial, é o combinador Y. O que esse exercício aqui do combinador Y está pedindo para a gente? É simplesmente para a gente reescrever, usando a sintaxe algébrica aqui, de dados algébricos em Haskell, do que está escrito lá nas notas de aula. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é isso. O combinador Y é a aplicação de duas partes que são idênticas, se você olhar lá na definição. Como é que é essa parte? Essa parte é o seguinte. Ela é um lambda que recebe um X, uma aplicação de função, de que função? Da função F, aplicada a aplicação da variável X, que é uma função, a própria variável X. Aqui são aspas, não apóstrofe. Então, é só isso. Só isso. Eu copiei o que estava lá nos slides. Então, se eu rodar os testes, deve passar pelo menos mais alguns. O teste roda o fatorial para testar, né? O elemento fatorial para testar. Está aqui, passando, tudo certinho. Aliás, o fatorial é onde vocês deveriam se basear para fazer o último exercício, que é do Fibonacci. Como é que esse exercício do Fibonacci funciona? Ele é muito parecido com o fatorial. Enquanto o fatorial a gente faz uma chamada recursiva e combina usando a multiplicação, que também já foi dada ali em cima, pronta. No caso do Fibonacci, a gente faz a mesma coisa, mas a gente faz combinando a chamada de duas chamadas recursivas, o resultado de duas chamadas recursivas, usando a soma. Então, ele não é mais difícil que o fatorial. Na verdade, ele é o mesmo nível de dificuldade. Então, o que é o Fibonacci? O Fibonacci de F e N, né? Ele vai ser... Se... Qual que é a condição de parada, né? O caso base da nossa recursão. Então, vamos colocar aqui um apply 3. A gente poderia não usar o if, né? Eu tô usando o if pra ficar mais fácil, mas a gente acabou de ver ali no exercício do XOR, né? Que o if é desnecessário. Mas vamos deixar o if aqui por questão de legibilidade. Então, se... Qual que é a condição de parada? Bom, qual que é o caso que é pequeno o suficiente no caso do Fibonacci? A gente consegue resolver no tapa, na unha. É quando o valor, ele for menor do que 2, né? Se o valor for menor do que 2, o resultado é 1. Não preciso nem fazer nada. Então, eu vou fazer essa condição de parada aqui. Se... Então, eu aplico a minha função. Church less de var n, né? Que o n é o valor que eu tô calculando ali. Se o n for menor do que 2... Eu posso usar o 2, que já tá definido ali em cima, né? Não preciso ficar criando de novo. Então, se o n for menor do que 2, qual que é o resultado? É 1. O 1 também já tá definido e eu posso usar ele direto. O 1 e o 2 são definidos aqui, né? Aqui, ó. 0, 1, 2 e até o 5 tá definido aqui, né? Então, tá tudo certo. Se não, se ele não for menor do que 2, aí eu preciso fazer a chamada recursiva. Como é que a gente faz a chamada recursiva? Bom, a gente vai fazer a chamada recursiva e somar. Então, vamos começar pela soma. Então, a soma recebe dois parâmetros. Então, apply dois do que? De soma do resultado das duas chamadas recursivas, que é o que eu vou colocar aqui nesses parênteses. Opa, aqui é apply dois, né? Beleza. Qual que é a chamada recursiva? Bom, eu vou aplicar a minha função f, que eu recebi como parâmetro ali, então é uma variável. Notem que isso é bem parecido com o fatorial que a gente tinha antes, aqui a chamada recursiva, que eu dou a fatorial aqui que eu perdi. Tá aqui. É... Ele aplica aqui, ó, a função f no n-1, né? Então, o que eu vou fazer aqui é bem parecido. Aplica a função f no resultado, né? Aqui é para fazer a chamada recursiva, que é com qual valor? Apply dois da subtração do valor que eu tenho agora, menos um. A princípio, eu poderia colocar um decrement aqui, né? Mas, desse jeito é mais legal, porque fica bem parecido com a linha de baixo. Na linha de baixo, eu vou subtrair dois. Por quê? Qual que é a fórmula do Fibonacci, né? O caso base é menor do que dois, é um. Maior ou igual a dois é Fibonacci de n-1, mais Fibonacci de n-2. Então, Fibonacci de n-1, mais Fibonacci de n-2. Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Estou subtraindo esses caras e aqui está o meu caso base. Então, se eu rodar esse teste agora aqui, vamos ver. Prontinho. Assim, todos os testes passaram, todos os exercícios da lista foram resolvidos, né? Bom, com isso a gente acaba a lista sobre cálculo lambda. Tem muito mais coisas sobre cálculo lambda que dá para estudar. Nesse curso, a gente só deu uma pincelada bem de leve no que significa utilizar o cálculo lambda para expressar uma computação, né? Tem uma teoria bem grande por trás de tudo isso. Tem, inclusive, teorias sobre cálculo lambda, cálculo lambda tipado mais especificamente. Onde alguns problemas, por exemplo, com máquinas de tuning e cálculo lambda sem tipos, que é esse que a gente viu aqui, que permitem a gente, por exemplo, resolver o problema da parada, né? Quando o cálculo lambda é tipado, né? Então, quem tiver interesse, dá uma boa estudada nisso, né? É bem interessante. Tá legal? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.